Com licença? Oi? Posso ajudá-lo? Ah, não sei. Eu vim falar com o Dr. Connors. Claro. É só procurar o seu crachá ao lado. Você veio por causa do estágio? Vim. Vim. Ótimo. Pegue o seu crachá à esquerda. Ah. Está com dificuldade para achar? Não. Já achei. Que bom, Sr. Guevara. Graças. De nada. Bem-vindos a Oscorp. Nascida da mente de nosso fundador, Norman Osborn, a Torre Oscorp abriga 108 andares de inovações. Nossas mentes científicas estão abrindo os horizontes das tecnologias de defesa, biomédica e química. O futuro está dentro de nós. Bem-vindos a Oscorp. Meu nome é Gwen Stacy. Estou no último ano da Escola de Ciências de Medital e sou chefe dos estagiários do Dr. Connors. Eu acompanharei vocês em sua visita. Aonde eu for, vocês vão. Essa é a regra básica. Se lembrarem disso, vai ficar tudo bem. Mas se esquecerem aí... O que é isso? O que é isso? Espera aí. Escuta. Digo que Rodrigo Guevara está aqui embaixo. Rodrigo Guevara! O meu nome é Rodrigo! Já vi que eu não preciso dizer o que vai acontecer se esquecerem disso. Vamos lá? Venham por aqui. Boa tarde, Louie. Oi, Dr. Connors. Bem-vindos. Meu nome é Dr. Curtis Connors. E caso estejam curiosos, eu sou canhoto, sim. Não sou aleijado. Sou cientista e a maior autoridade mundial em herpitologia, que é estudo de répteis, caso vocês não saibam. Mas assim como uma paciente com Parkinson, que observa horrorizada seu corpo lentamente traí-la, ou um homem com degeneração macular, cuja visão fica opaca a cada dia, eu pretendo me consertar. Eu quero criar um mundo sem fraquezas. Alguém arriscaria um palpite como conseguir isso? Fale. Célula astrônica? Promissor, mas a solução que estou pensando é bem mais radical. Ninguém? Cruzamento genético de espécies. Uma pessoa fica com Parkinson quando as células do cérebro que produzem dopamina começam a desaparecer. O peixe zebra tem a habilidade de regenerar células quando necessário. Se conseguir dar essa habilidade para a mulher que o senhor falou, resolve tudo, aí... Ela se cura sozinha. É, só vai ter que ignorar as guelras no pescoço. E quem é você? Ele é um dos melhores e mais brilhantes da escola Midtown. É? É o segundo melhor da turma. Segundo? É. Tem certeza disso? Absoluto. Infelizmente, o dever me chama. Deixarei vocês sob os cuidados da senhorita Stacy. Foi um prazer conhecê-los. Venham todos ver isso.